Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, se você não é inscrito no canal, por favor, considera se inscrever para continuar acompanhando essa loucura de Autosuper. Todo dia vídeo novo, vambora, tamo junto, beleza? Onde estamos? Dinos Race, exatamente, e fazendo o que? Dinamômetro. Para que serve um dinamômetro para quem não conhece? Para ferir a potência do motor, certo? Desmanjar todo mundo e falar, ah meu carro tem 300 cavalos, como é que você sabe? Ah, eu acho que tem 300 cavalos. Não, bota no dinamômetro e ele vai te falar quantos cavalos o seu motor tem, beleza? Esse dinamômetro mede o motor, tem dinamômetro que mede a roda e quanta potência tem na roda, que geralmente é um pouquinho menos, certo? Porque perde, beleza? O que gera no motor, até chegar na roda, tem um monte de transmissão, um monte de engrenagem, perde com atrito, perde com calor, então sempre do motor é um pouquinho mais alto, na roda é um pouquinho mais baixo. Hoje a gente está aqui com o CIP do Felipe, estamos com a turbina trocada, não estamos mais com a roletada nesse carro no caso, então com a Master Power aqui, eu vou deixar para o Felipe explicar qual que é o modelo e ele vai falar para a gente o que vai rolar aqui hoje. Pera aí tiozão, o que você vai fazer aqui hoje? Bom, vamos passar o Civic com a 544 da Master Power. É uma 544? 544, vamos ver o que vem, precisa dar uma refinada no mapa, aí a gente vai dar uma refinada no mapa aqui, eu vou tentar tocar o barco aqui com base no que eu sei, o tiozão vai acelerar para mim e daí ele vai validando o que eu estou fazendo, se eu vou fazer merda ou não, porque assim, é bom ter um double check, né? A voz de 10 anos de experiência contra 48 horas de curso, então vamos ver qual é que é. Beleza, só me fala uma coisa, hoje você mudou a turbina, vocês já fizeram um mini acerto. Uma passagem que a gente teve aqui, foi uma com a turbina roletada, uma Garrett GT 2560R, que deu 457 cavalos com 2 kg e blau. Beleza, se a galera quiser assistir esse vídeo aí. É, clica aqui e dá uma olhada e assiste esse vídeo aí, que você vai ver o Civic arrebentando. Neste mesmo rolo aqui, nesse mesmo dinamômetro com a Demi também. Beleza? Vamos lá. E daí agora a gente vai ver o que vem com essa outra turbina agora, eu pus a 474 porque a outra deu ruim, mandei arrumar, não voltou ainda, vai voltar essa semana, mas a gente queria saber quanto que vem com uma 544, que é uma turbina muito maior. A gente já notou que a pegada vem mais lá em cima. Sim, isso acontece quando você começa a botar uma turbina maior, certo? O motor não aumentou a capacidade. Exatamente. A pegada vem lá em cima. Vem um pouco lá em cima, mas vamos ver o que vem de potência aí também, com os mesmos 2 kg que vinha na outra. Mesmos 2 kg? É, os 2 kg da outra vinha 435. Tá, beleza. Agora a gente vai passar com essa que é uma turbina normal com 2 kg também. Vamos ver. Qual é o seu chute, tiozão? Nossa, difícil, hein? Difícil, difícil. Eu acho que vai vir uns 440. Eu acho que vem por aí também, uns 430 e tudo mais. Pressão não é a mesma coisa de pressão de turbina para turbina. Turbina pequena com 2 kg é muito diferente de uma turbina grande com 2 kg, tá? Mas beleza. Vamos lá, vamos começar a brincadeira, bora. Vamos, tua. Na prática, vamos wilderness. Certo? Vamos jetzt! Deixa eu fazer um voucher. Pornado que eu achou pra internação ainda. De online aqui vai ir no motor, llárquico. Vamos vermos aí! Vamos lá. Beleza, tranquilo Viu? Não era pra filmar Eles estão calibrando agora o dinamômetro Como tinha um up passando aqui antes É outro tipo de carro, outro tipo de freio Outro tipo de peso, outro tipo de roda, outro tipo de pneu Então a máquina agora está sendo calibrada Pra essa configuração de roda e pneu Aqui do carro, beleza? Bom, vamos lá pra puxada agora Dinamômetro é sempre Um negócio meio sinistro Você bota o carro no talo Você usa o máximo dele Sempre quando você trabalha com esses máximos É perigoso Vamos lá, bora Esse carro é treta, velho Esse carro é treta, vamos ver, peraí Ah, Felipe 430 Com 50 quilos de torque, velho Não é possível, velho 1.6, velho Quanto de pressão? 2,5 2,5? 430, né? Com 50 quilos de torque Ainda tem o ruído Olha o ruído Tem o mapa Calma, a ideia é roubar, né? Você tem que andar com 2 quilos, né? Não, calma A gente vai olhar aqui Tem o teu ponto aqui do mapa Que tá dando falta Tá dando falta aonde? Não, calma Bom, galera O que é legal que o Felipe tá fazendo ali agora, tá? Enquanto ele deu aquela puxada O computador ali, a AFT Tava gravando tudo aquilo Como se fosse um rack apertado mesmo Então, enquanto ele deu essa puxada Todos os sensores da FuelTech Estão instalados no carro Mais a FuelTech e a AFT500 Foram gravando aquilo tudo Tá? Ou seja, sabe exatamente o que aconteceu? De pressão de combustível De temperatura de água do motor De pressão da turbina Meu, de tudo Pressão de óleo Tudo, tudo, tudo E agora ele tá vendo ali Ele começa a mexer nisso Ou seja Faltou combustível Em algum momento ficou pobre a mistura Porque ele consegue ler, certo? Tem uma wideband ali Ele consegue ler Como ficou a mistura de ar e combustível O tempo inteiro Então faltou Sobrou Então agora ele vai afinando Vai tirando, botando Tirando, botando Tirando, botando Daí ele vai pro ponto Vai botando mais ponto de ignição Tirando ponto de ignição Então esse é o trabalho Que o Felipe tá fazendo ali agora No AFT Manager, tá? É bem legal Quem fez o curso da CF Performance Mexendo com a FuelTech Lá no estúdio Sabe bem do que eu tô falando, né? Botando ponto aí, Chuzão? Não, não O mapa de malha fechada O mapa de malha fechada Tava muito baixo Tava baixo Não, tava colocando muito combustível Em alta Ele não vinha até 2,5 Tava só até 1,75 A gente estipou aqui até 2,5 E agora vamos corrigir Ele tá dando pica porque ele tá dando estouro Ah é, foi o estouro É verdade Foi na hora que deu o estouro Tá, beleza Demorou Vamos partir? Não, a gente vai agora corrigir o mapa aqui Agora De combustível ou de ponto? Não, de combustível O mapa de ponto a princípio A gente vai dar uma conferida lá daqui a pouco Mas ó O que que dá pra ver aqui, ó O mapa de malha fechada, ó Você olha aqui, ó Aqui tá faltando combustível Ele já começa, ó Ele começa a colocar 10% E 10%, aqui chega 15% a mais que tá faltando combustível Então a gente vai colocar um pouco mais aqui nessa parte Beleza Demorou Eu vou deixar um pouco técnico de lado Senão a galera não vai entender, beleza? Mas brinquem aí e a gente quer ver a potência, velho Beleza? Demorou? Não é todo mundo que gosta dessa parte mais técnica Mas saibam que, meu O equipamento é muito pica É muito irado É legal É legal A partir do momento que você aprende a mexer nisso Aqui é um viciozinho De ficar cada vez afinando mais seu mapa Vamos lá Caraca, velho Não sei a cavalaria que veio ainda 424, ó Caiu um pouquinho 424, um 49,5 de torque Claro, o motor vai esquentando Tudo vai esquentando Vai perdendo eficiência Mas sério Escutar 424 cavalos Berrando A 7.500 giros É sinistro, velho Parece que vai quebrar tudo Parece que vai sair tudo voando O Paulo já saiu correndo duas vezes lá pra fora O Arthur esboçou essa reação assim, ó Mas tá tudo bem aqui Beleza Vamos continuar Bora Tá pedindo combustível Bom, galera A gente tá fazendo mais alguns ajustes aqui Filhos de combustível Acho que não vai vir muito diferente isso, né, Cruzó? É, o que a gente descobriu é que com... Quanto? 2 quilos a... Quantos RPM aí? Já começa a parar de alimentar Lá no 7 pau, né? É, acima de 6.700 aí, mais ou menos 7.000 já para de alimentar Ou seja, falta bico Tá Mas ainda tá seguro, né? Ainda não tá... É... Não saiu da margem de segurança ali Tava corrigindo a malha fechada A gente notou Mas não era absurdo Então... Mapa de ponto não precisa mexer, né? Porque o mapa de ponto parece que tá bom, né? Faz uma olhadinha Faz uma olhadinha Mas combustível realmente falta em alta Não dá pra tirar tudo que a gente quer aqui Porque acima disso daí Acima de 7 pau ali Ele já tá... Já parou de alimentar E aqui a gente tá tirando 7.800 Tem coisa pra caramba aqui Que acho que dava pra... Eu acho que se desse pra colocar combustível aqui A gente conseguiria beliscar talvez os 500 cavalos com essa turbina Mas eu acho que não vai dar Engraçado, né? A roletada vem que vem, né? Vem que empaulada aqui, né? Ela pega antes também, né? Ela pega antes, né? Faixa maior Ela pega uma faixa maior Bom, vamos ver aqui a próxima puxada O que que vem, galera? Eu acho que... Então, pequenos ajustes aqui finos Olha ali, é, ó É uma panelaça, né? Hã? Olha o tamanho, velho É uma panelaça, não é? Velho, esse carro aqui é... É tão bonito, velho É tão legal É tão completo esse carro pra mim Que eu acho que pra mim esse projeto aqui já acabou Tem freio, mano Tem roda, tem tudo A gente até pensou em colocar uns bancos esportivos aqui Mas o Felipe gosta desses bancos originais Enfim, sei lá Se esse Civic fosse seu aqui, vocês fariam alguma coisa ainda? Você acha que esse projeto pode ir pra algum lugar ainda que já não tenha chego? O que vocês fariam? Se vocês fossem os donos do Civic aqui Que não tem nome Inclusive a gente pode até dar um nome pra ele O que vocês fariam a mais nesse carro aqui que ele já não tem? Escreve aí, eu quero ver Vambora Vamos acabar de forma antecipada Teoricamente Peraí, quase caí a câmera aqui Vamos acabar de forma antecipada Eu vou salvar isso aqui de qualquer forma Então vamos lá Uma coisa que esse carro tem Que a gente um dia vai tentar descobrir que é São esses ruídos aqui que a gente tá vendo Tá vendo na pressão do mapa aqui em cima? Então você olha ele aqui em cima Ele tem um ruído na pressão Ele fica um 7, um 8 Um 7, um 8 O que é um ruído? É esse zigue-zague na curva Você tá vendo? Se você pegar essa daqui Que é a curva da Vamos tirar o alvo da sonda E vamos deixar a sua sonda Esse verdinho aqui é a sonda É o RPM, desculpa Tá Então você tá vendo que Ele tá certinho Ele não sobe com ruído Tá vendo? Ele vai subindo progressivamente aqui Beleza O ruído é uma interferência É uma interferência, exatamente Então assim O que que a gente notou aqui Onde eu tô passando o mouse aqui agora Que a gente tá exatamente Eu vou parar o mouse aqui Em 4.829 RPM A gente olha a malha fechada Ela tá corrigindo só 0,95 Tipo nem 1% tá corrigindo O que que é uma malha fechada? Bem rapidamente É o alvo da malha fechada É o quanto que você deseja de sonda Certo? Que é mistura ar-combustível lá Pra aquele ponto de pressão de turbo Que é esse daqui É por MAP Perfeito Não é por RPM Que aí você faz É por RPM em carro aspirado Isso Aí o que acontece Você vai olhando Ele vai corrigindo 1% Já estamos em 5,200 Ele tirou um pouquinho aqui E você colocou quanto De correção máxima Na malha fechada? 15 15% Ou seja Ele vai corrigir Até 15% pra mais Ou pra menos O quanto ele vai colocar de combustível Aqui em 5,700 Ele tá tirando 5% Ele fica tirando 5% Fica tirando 5% Em 6,400 6,500 A porca começa a torcer o rabo Então a gente começa a notar Aqui Ele começa a corrigir 1, 2 Ele vai muito rápido 3, 4, 5, 7, 8, 10 Aqui 10, 81 Ó, 14 E daí ele fica 15% full time Daqui pro final 15% pra mais ou menos Pra mais ou menos Não, não 15% pra mais Ele tá precisando colocar mais 15% É o limite Ele tá colocando aqui Que a gente deixou pra corrigir 15% Aí ele coloca aqui O tempo todo E vocês viram lá atrás no vídeo Eu e o Tiozão A gente tava colocando combustível A gente já corrigiu esses 15% Lá no mapa A gente foi lá no mapa e colocou Mais 15% E ele continua pedindo 15% Teoricamente Se ele já botou 15% lá no mapa E tá corrigindo mais 15% Ele tá botando 30% a mais de bico Exatamente Só que daí Aí o que que você pega Você vem olhar aqui embaixo Peraí Deixa eu deixar aqui travado Pressão de combustível Não Não, não Não é nem pressão A gente vem aqui embaixo E você olha que a abertura dos bicos Ó, 185% Então Qual que é a conclusão que a gente chega? Você tá usando 185% de bico aqui? Exato Não, tá errado, não é possível Sim, o meu bico não alimenta em alta A turbina Certo Tá volto no bico Eu uso aqueles Deca, 80, short Sim Então, ou seja A gente chegou à conclusão que falta bico É, agora É O tiozão falou pra gente pegar os ID's Que tem lá na AutoSuper Colocar e depois vir aí pra trazer aqui Pra fazer uma nova passagem, né tiozão? Agora, explica Vamos mostrar Tiozão, pode fazer uma pergunta estúpida? Pode Não é 180% de bico Eu nunca tinha visto isso Assim Eu sei que 90% de bico já começa a ficar arriscado 100% de bico De bico já Não, mas de altíssima assim é comum Ah, é? É normal Todo carro ele passa de 100% Ah, não sabia Ele usa até 100% de bico Quando é um carro muito bem ajustado Aspirado Na fase turbo é normal ele passar Ah, tá Mas a questão é que o bico tá ficando aberto O tempo todo Jorrando E não tá sendo suficiente ainda Entendeu? O bico ficaram por 100% Ou seja, os 1080 aqui Até 400 cavalos Até 400 cavalos É, exatamente Ou seja, não O que Ah, o que seria legal ver depois Não sei se o Andemir consegue É jogar a curva da roletada Em cima da curva Dessa de eixo mancal Consegue Mostra pra ele lá O que Vamos lá no gráfico E mostra o ajuste que você fez no final E depois mostra também Aonde que você deixou o pão de queijo Que a gente podia ter comprado Antes de vir pra cá Você não quis comer, velho Mas vamos lá Cadê? Vamos lá Aí, ó Vai, cadê, Titi? Pode ver que aqui, ó Vai lá, Titi Foi uma diferença aqui Só de ponto de ignição Como a gente não estava conseguindo Alimentar mais o carro Tá dando falta Eu fiz aqui um ajustezinho De ponto de ignição Então a potência aqui Na primeira puxada Ela tava caindo Ela dava aqui os 6200 6400 Começava a cair E ele já manteve Aqui na próxima puxada Com um pouquinho mais De ponto de ignição O ajuste certo, na verdade Tava faltando ponto de ignição Aqui agora tá certo Show O que acontece? Tem um limite que pode colocar É óbvio Não adianta só você ir aumentando Claro Você vai aumentando E vai quebrar o carro Sim, exato E a gente não vai continuar Aqui alisando mais Ou abusando Porque ele tá dando falta De combustível Não quebra Não vai quebrar Porque não é uma falta Tão gritante E o motor E o motor é forjado Mas não adianta ficar Não vai sair Show de bola Você viu? Vocês entenderam a doença Que é você ter um carro preparado Você vai cada vez Boa Você vai cada vez mais mexendo Porque daqui a pouco Bota um pouquinho Bota mais bico Tem bomba pra isso? Não caiu pressão de combustível? Não caiu não Tudo certinho Ótimo E essa diferença não é um ponto Não é um grau de ponto Quanto que deu aí? Ah não é um grau? Não é um grau de ponto Não é um grau de ponto Deu quanto de potência aqui? A gente tá indo de Quatrocentos e alguma coisinha Não, trezentos, né? Ai, caceta Bom, enfim A gente ganhou uns cinquenta cavalos aí Só nessa brincadeira Lá em alta De alta De alta Agora vocês vão entender A diferença entre uma turbina De mil e duzentos reais E uma turbina de dez pau Sim Beleza? Ó, as duas Estão gerando potências parecidas aí Essa daqui gerou mais A gente beliscou quatrocentos e cinquenta e sete Mas com dois quilos e quatro Mas dia quatrocentos e trinta e sete Lembrando que isso aqui é pico de potência, certo? Agora a gente vai te mostrar Vai falar o que é potência útil Exatamente Aí o que acontece, ó Olha só Essa daqui, ó A curva azul É a da Master Power agora Eu coloquei uma turbina grande Eu aumentei a turbina, tá? Aí o que acontece, galera? Eu aumentei a turbina Então, ó Ela começa a vir aqui, ó Ó Ela começa a dar sinal de vida Mais aqui, tá vendo? Ó Aqui não tem turbina, tá vendo? Que giro que tá aí No cinco pau é que ela vai vir mesmo Assim A plau O cinco mil ele tá com duzentos e cinquenta cavalos Duzentos e cinquenta cavalos Aí olha só a diferença pra turbina roletada, ó Ó, eu tô com duzentos e cinquenta cavalos Aqui, ó Com quatrocentos Com quatrocentos Com quatro mil e quinhentos RPM, praticamente Certo? Eu tô na metade Ou seja Tem quinhentos RPM de diferença aqui E ó Isso daqui vai descolando cada vez mais Aí ela vem aqui Ela ainda consegue fazer um número melhor Aqui é porque realmente faltava alimentação e ponto, tá? Senão ela ainda teria ficado um pouquinho mais consistente aqui E depois ela cai pra quatrocentos cavalos Ou seja, galera Todo esse espaço aqui, ó Todo esse espaço que tá vendo entre essa curva e essa curva aqui É potência perdida Isso que é legal de ver no gráfico, tá vendo? Não é só o pico de potência que todo mundo fala Meu carro tem quinhentos cavalos aonde? Seu carro tem quinhentos cavalos aqui Ah não Meu tem quinhentos cavalos aqui É isso aqui que você tem que ver, ó Isso aqui é o que é gostoso dirigir E olha o torque aqui, ó Olha o torque como que ele vem também bem antes, ó Sim Ó, o torque agora como que ele vem aqui embaixo, ó E olha como ele vem aqui, ó Olha que já vem muito alto em quadro A partir de 4 mil RPM eu já tinha um carro bem mais vivo, tá vendo? Bom, qual que é a moral da história? Qualquer turbina é uma delícia Todas elas vêm potência Só que a roletada ela traz um... É uma roletada e também menor Se ele tivesse uma turbina de eixo mancal igual a essa que você tá agora e menor Talvez não viria esse pico de potência aqui Ela talvez antecipasse Viesse um pouquinho antes, mas aí o que acontece Se a gente pegar e colocar uma turbina Se a gente pegar uma Master Power do mesmo tamanho da roletada E colocar aqui a potência também vai vir bem abaixo Sim Vai vir bem mais baixo Tipo assim, 300 cavalos aqui provavelmente vai bater Lembrando que essa roletada é muito menor do que a que tá agora É muito menor É sim, sim A roletada que tava aqui que deu essa potência é muito menor É muito menor Sim, exato Aí galera, assim, pra esse vídeo ficar legal Assim, pra gente ter uma continuidade disso O que a gente vai fazer? Vamos voltar pra AutoSuper Vamos colocar bicos Que alimentem aí E vamos trazer o carro de novo Tiozão vai refazer o mapa Porque daí trocou o bico Vai ter que fazer praticamente todo o mapa de injeção novamente E a gente vai mostrar o que que acontece com essa turbina grande Alimentando direito Porque aí A gente acredita Vai beliscar, não vai? Os 500 É Isso chama medo Isso é medo Não é assim gostar de rádio Isso chama medo do Subaru Mas beleza, velho Parabéns, velho Valeu, mano Obrigado Muito obrigado Tiozão, tudo junto Pra quem chegou perdido aqui E quer conhecer um pouco mais sobre o Civic Como que eu comprei O que a gente foi feito no carro Clica aqui, ó Que tem um vídeo da gente começando Fazer a par de pintura nesse carro Transformando ele Porque ele chegou adesivado lá na AutoSuper E se você gostou do vídeo Por favor, desce o dedo no like É isso aí Compartilha com a galera E tamo junto Bora Valeu